Se anda entre cores e amores Encontro o meu destino, o equilíbrio da balança Vamos lá, deixa eu ir Vamos lá, eu vou só Vamos lá, deixa eu ir pro sertão do Caicó Vamos lá, deixa eu ir Vamos lá, eu vou só Vamos lá, deixa eu ir pro sertão do Caicó A água que voa é a mesma que eu penso A voz que me apanha é da alma mais ardente A voz que me bonita é a mesma que me aquece A luz que vem do vento é da alma que eu penso sempre